Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Estou aqui em Jaguariúna, no condomínio Tamboré. Condomínio desejadíssimo, com lazer incrível. E eu vou apresentar para vocês essa casa maravilhosa. Uma casa lindíssima. Olha a fachada da casa, que incrível. E essa casa é terra, gente. Uma casa terra, super aconchegante. Nova, ela acabou de ficar pronta. Ela está entrando agora para o nosso portfólio à venda. Uma casa maravilhosa, com três suítes, um gourmet incrível, integrado com living, piscina, lindíssima. Super bem localizada no condomínio. O paisagismo todo já se formando aqui. Uma garagem incrível para três veículos grandes. Uma casa maravilhosa, para te proporcionar muita qualidade de vida, bem-estar. Nós estamos aqui em Jaguariúna, do lado de Olambra. Super bem localizada. E olha que casa maravilhosa, gente. Uma casa que é uma oportunidade. Ali o elemento do LED. Olha a arquitetura. Aquele elemento em cima ali vazado. Que coisa linda. Pé direito bem bacana. Olha a porta, que linda. Uma porta preto fosco aqui. Incrível. Uma casa super bonita. Uma casa clínica, uma harmonia de cores incrível. Olha que linda, né? Casa nova, né? Projeto moderno. Essa porta maravilhosa aqui. Olha o pé direito da casa. Casa super bonita, prontinha, tá? Acabou de ficar pronta. Uma oportunidade. Uma oportunidade de você morar num condomínio incrível. Tamboré é um condomínio desejadíssimo. Uma casa nova. Uma casa totalmente prática, né? Casa terra, super prática. Ali nós temos o living, gourmet, piscina, banheira da piscina. Vamos conhecer aqui a parte íntima da casa. Aqui o lavabo. Olha o lavabo que bonito. super bonito a casa. Uma casa, sim, pensada em detalhes pra te proporcionar qualidade de vida, bem-estar. Um acabamento bem bacana. Incrível a casa. Aqui nós estamos chegando aqui na primeira suíte. Olha que bacana. Na verdade aqui é um escritório, perdão. Eu tô conhecendo a casa junto com vocês, tá, gente? Olha aqui. Um baita de um escritório aqui, hein? Um espaço bem bacana. Aqui do lado o lavabo. Living, aquele elemento do vidro bem bacana. E aqui, sim, nós estamos chegando na primeira suíte. Suíte, perdão. Olha que bonita. Já com armários, com espelho, lindíssima, lindíssima. Uma casa que é uma oportunidade. Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram, Paulo Mais Negócio, você vai ter acesso a imóveis incríveis. E você não pode deixar de assistir o meu podcast, hein? Paulo Mais Cast, tá muito legal. Espero vocês lá. Então, essa é a primeira suíte, olha. Bem bacana. Banheiro super bonito, ó. Já prontinho. Com armário, com box, chuveiro. Aquela casa pra você comprar. Comprar e mudar. Fechou o negócio, assinou, pagou, já pode mudar. Tá disponível aqui. Não tem que perder tempo. Olha que bacana. Banheira com nicho, com box, super bonita. Esse elemento do vidro, olha que bacana, né? Dá uma amplitude. Dá acesso à área externa. Muito legal. Aqui um corredor bem grande. Aqui tem espaço pra um roupeiro, ó. O roupeiro aqui fica bem legal. A segunda suíte, ó. Também aqui com armário, tudo certinho. Tudo bonitinho. Banheira também toda equipada. E aqui a máscara, né? Como eu costumo dizer, a cerveja do bolo. É uma bela suíte. Pra uma casa de 260 metros. Uma suíte muito legal. Nós temos ali closet, banheiro. Acesso pra área externa. Olha que gostoso. A casa é muito aconchegante, gente. Uma casa de 260 metros, mas super aconchegante. Aqui com vista pra piscina. Olha que delícia, ó. Aqui tá sossegado, com a porta aberta ali, a piscininha. Se tiver uma calorzão, dá pra dar um mergulho. Um belo closet aqui. Olha que bacana. Dá tudo com iluminação. Super bonito. Muito boa a casa. Essa casa é uma oportunidade, gente. Essa casa tá entrando com um valor bem legal pra venda. É uma oportunidade. E o mais legal é o que eu costumo dizer pra vocês, né? Que ela tá disponível e ela pode ser sua, né? Se você tá vendo esse vídeo, você pode ser o futuro comprador, o futuro morador dessa casa. Olha que delícia. Aqui o banheiro da Mastra, ó. Um belo banheiro. Revestimento super bonito aqui, ó. Muito legal. Chuveiro individual, também é bacana. Dois nichos. Olha que legal. Bem pensada a suíte. Aqui já tá com um gabinete. Cuba dupla. Muito boa a casa, gente. A casa linda, linda, linda. Super bem localizada. O Tamboré é um condomínio incrível. Se vocês verem, o lazer desse condomínio é demais. Um belíssimo lazer. Fantástico. Então, aqui nessa parte íntima, a gente tem três suítes. Tem um escritório, lavabo, né? Uma belíssima garagem. Aqui, ó. A entrada, ó. Pé direito. Generosíssimo. Uma casa terra. Olha que bacana, né? A casa ficar ampla, né? A garagem ali pra três carros grandes, coberto. A cozinha aqui integrada, lindíssima. Olha que bonita. Aqui os armários. Tudo espelhado, ó. Tudo de vidro. Que lindo. Olha que bacana. Esses armários bonitos. Harmonia de cores. Uma ilha aqui lindíssima. Integra com gourmet. Aqui o cooktop. Já vai ser instalado o cooktop. Lavanderia. Olha a lavanderia e a dispensa. Olha o tamanho da dispensa. Belíssima dispensa. Muito boa a casa. Muito boa. Armários. Riquíssimo em armários. Aqui a entrada lateral. Olha que bacana. Vai receber um piscineiro, jardineiro. Entra por aqui, ó. Corredorzão lateral aqui. Vai pra piscina. Temos a fora o banheiro da piscina também. A cozinha bem bonita. A cozinha bem equipada. Riquíssima em armários. Olha que bacana. Aqui já integra com o gourmet. Se você quiser fechar o gourmet lá também. De repente você pode eliminar essa porta ou não. É até importante largar. Se de repente tá fazendo um churrasco. Larga aqui. Quem quer ficar tranquilo aqui dentro. Uma iluminação super bonita. Um armário também com LED. Uma casa encantadora. Com valor bem bacana, tá? Valor da casa super bacana. Super convidativa. É uma casa que você pode comprar pra veraneio, tá? Estamos aqui em Jaguariuna. Do lado de Olambra. Super bem localizado. Esse living aqui lindíssimo. Imagina essa casa decorada, né? Se você chamar aqui o arquiteto. Seu design de interiores. E decorar essa casa do gosto. Esse gourmet aqui, ó. Bem bacana. Também riquíssimo em armários. Olha. Uma parede aqui de cimento queimado bacana. Com armário preto. Olha que lindo. Churrasqueira. Aqui é o cantor do guerreiro, né? Aqui é demais, né? Aqui é. As horas boas, né? Imagina aqui com a família, com os amigos. Momentos maravilhosos, né? Aqui o corredor lateral. Paisagismo já tudo se formando aqui. Bem bacana. Olha que legal, né? Olha. Olha. Ali nós temos o banheiro que atende a piscina. A casa é nova. A casa tem garantia. Uma casa pra você ficar tranquilo. Foi super bem construída. O arquiteto é top de linha. Pessoa que eu conheço. O belo do banheiro aqui, ó. Olha que graça que tá aqui. Aqui outro corredor lateral, ó. Dá acesso também da área externa pra cá. Aqui nós temos um depósito. Belíssima casa, hein? Belíssima casa. Uma casa super bem construída. Uma casa bem aconchegante. Bem confortável, com acabamento muito bacana. Gourmezão aqui, bacana. Piscina. Olha o dia que lindo, né? Super bacana. Uma oportunidade. Então, gente. Não perde tempo, tá? Não perde tempo, não. Que é uma casa que nós vamos vender rapidinho. Como eu falei pra vocês, eu estou em Jaguariuna. Condomínio Tamboré. Estamos aqui, ó. Lá de Olambra. Super bem localizado. Um condomínio com lazer incrível. A casa tem um terreno de 510 metros. 260 em construção. Três suítes. Escritório. Linda. Oportunidade. Então, não perde tempo. Me manda um direct. Me manda um WhatsApp. Vamos agendar uma visita. E você vai conhecer o seu nobular. E não se esqueça. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios.